A Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Juiz de Fora é uma das primeiras etapas de tramitação dos projetos de lei dos vereadores e mensagens do Executivo. Durante 2023, os vereadores Pardal, Juracy Schaefer e Wagner de Oliveira são os membros. Laís Perrute é suplente e Pardal, presidente. É a primeira comissão a receber mensagem do Executivo, projeto dos vereadores e a partir desse momento a gente faz ali o direcionamento sempre tendo pautado também a Procuradoria do nosso Poder Legislativo para que nos dê o embasamento legal com relação a legalidade, a inconstitucionalidade da matéria, se está tudo dentro daquilo que realmente é expectativo. Então acho que a importância está exatamente aí, que a partir desse momento essa comissão dá o norte para todas as demais que necessariamente passarão também as demais comissões aqui com relação ao projeto, a mensagem do Executivo.